Bem-vindo seres infinitos estelares ao canal da Graça Reiki, Master Terapeuta Reiki, Hipnoterapeuta, Terapeuta Quântica Energética, Matrimonial Familiar, graduando Biomedicina e muito além dessa realidade, falando ao meu, ao seu, ao nosso ser infinito e ao coração da Pátia Mama. Venha fazer parte da família Graça Reiki, chame os amigos, familiares e conhecidos e junte-se a nós. Participem, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, curta e divulgue para que mais pessoas recebam esse presente precioso que você está recebendo agora. Para mim, é uma grande alegria e um grande prazer trazer a vocês esse ciclo em formato de áudio-vídeo de 63 dias da riqueza e reprograma-me surfando nas perguntas, mantras, afirmações, orações e comandos quânticos. Hipnose e aplicação de Reiki programado. Pessoalmente, eu gosto de chamá-lo de foguete para Deus, para o Universo. É o que vocês experimentam e experimentarão diretamente ao ouvir e praticar todos, simples, nossos conteúdos. Eu sou compartilhando essa contribuição para que todos que estão, como eu, trilhando o caminho de volta para casa, para dentro de si mesmo e através desse ciclo potente altamente ativador da riqueza, despertando e expandindo consciências, onde vocês estão reaprendendo técnicas, comandos e muito mais para que escolha o seu melhor todos os dias, para que você seja a sua melhor versão diariamente. Compartilho também ensinamentos e técnicas que utilizei e utilizo em meu caminho, cujo objetivo é alcançar a transmutação, alinhamento, harmonia, silêncio interior, conexão com o poder superior, com o eu sou o que eu sou, com o ser infinito, paz interior que gera paz exterior, enfim, a união e a comunhão com o divino. Esse é o meu, é o nosso presente para vocês nesse momento em que todos nós estamos passando por grandes desafios e expansivas possibilidades e facilidades com a atualização. Atualize-se agora, por favor. E agora convido você a percorrer o seu íntimo, seguindo sempre seu coração, pois a mente pode ser convencida, o coração não. Utilize seu saber e tudo o que te leva às escolhas e mudanças expansivas e empoderadoras diariamente. Te pergunto, você já ouviu os dias anteriores a este? Por favor, para prosseguir conforme orientada, é necessário que ouçam todos os dias anteriores a este. Caso escolha, os links estão na nossa playlist do ciclo da riqueza. E lembre-se, este ciclo é um conjunto único de energias que contribui para reconectar o seu estado natural de ser infinito, potente e estelares. Estas energias são uma contribuição não só para quem está ouvindo este áudio, mas também para quem compartilha com mais pessoas, pois assim formamos uma egrégora da mesma vibração. Quando estes áudios estão sendo executados, eles criam uma vibração que permeia todo o ambiente, pois a energia universal cósmica rei que é ativada no momento e expande além do ambiente onde se está ouvindo. Agora, imagine várias pessoas juntas ouvindo, compartilhando este ciclo da riqueza ao mesmo tempo? Quanta energia podemos criar juntos, que jamais imaginamos ser possível? Gratidão por escolherem mais, gratidão por escolherem a graça rei que pela confiança, gratidão. Quem escolhe? Vem comigo. Lembre-se, você é um incrível e fenomenal criador. Reconhecer que você é o criador de toda a sua realidade é empoderador, porque se você criou tudo isso, você pode mudar tudo isso também. Vamos agora movimentando o músculo do cérebro, super cérebro, relaxe e receba. Busque uma posição confortável, deitado ou sentado. E vamos baixando barreira. Baixe todas as barreiras, muro, muralhas, todas as expectativas, todas as projeções, ponto de referência, ponto de vista, todos os dogmas, todas as crenças limitantes, baixando, baixando, baixe, baixando, baixe, baixando barreiras, baixe, baixe todos esses muros, muralhas, tudo o que você se colocou que impede você de ser o ser potente que você é. Baixe todas as barreiras, baixando, destruindo todas as gaiolas invisíveis que você se encontra nesse momento. Baixe todas as barreiras, baixando, 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 baixando. E nesse instante, baixe todas as barreiras que te impedem de fazer escolhas expansivas. E nesse momento, expande além do ambiente onde você se encontra. Além do bairro, além da cidade, além do estado, além do país, além do planeta, além da galáxia, além do universo. Expanda, 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 expanda mais e mais. E percebe que o seu corpo expande, funde-se com o seu ser infinito, com a presença eu sou o que eu sou. Isso! E juntos somos mais fortes. Vem comigo! Se é reikiano, use e abuse com respeito de todos os símbolos de proteção que tiver acesso. Os reikianos da graça reiki sabem como bem utilizar tudo isso. Façam agora seu aterramento com o reiki, aterrando no centro da Mãe Terra. Isso! Imagine raízes saindo de seus pés e se conecta à Mãe Terra. Inspire. Inspire, expire e solte. Isso! Se selando com os símbolos do reiki. Isso! Faça-se a sua casa, trabalho, carro, enfim. Use e sinta essa força magnífica em si, em seu ser e no ambiente onde você está atuando. E seja muito bem-vinda, bem-vinda ao mundo de infinitas possibilidades. Brilhe, prosperidade e riquezas infinitas. Brilhe, 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 brilhe. Isso! Mais e mais. A partir do momento em que nascemos, estamos sempre sentindo algo. Temos os sentidos para ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. E eles nos permitem sentir o mundo ao nosso redor. Essas frequências de sentimentos podem ser categorizadas em bons sentimentos ou maus sentimentos. Todos os bons sentimentos vêm do amor. E todos os sentimentos ruins vêm da falta de amor. Bons sentimentos nos fazem sentir positivos e felizes. E sentimentos ruins nos fazem sentir negativos e irritados. Tudo no universo é magnético. E tudo tem uma frequência magnética. Nossos sentimentos também. Bons sentimentos significa que estamos numa frequência positiva de amor. Sentimentos ruins significam que estamos em um negativo. Tudo o que sentimos determina nossa frequência. E como um imã, atraímos pessoas, eventos e circunstâncias que estão na mesma frequência. Nosso corpo também tem um campo magnético. Um sistema de energia irradiando através de nossos chakras. Esse campo magnético determina nossas vidas. Pois há limite para o quanto de amor se pode sentir. Nós somos absolutamente ilimitados. As serpentes ao redor da coluna são nós de energia ou Kundalini dentro da nossa coluna vertebral. Nosso planeta é uma organização e está muito vivo. Estamos todos conectados telepaticamente. As frequências que damos afetam todos nós de uma maneira que é difícil de acreditar. Sinta a beleza de uma árvore dando-lhe oxigênio sem egoísmo para sua sobrevivência básica. Sinta o amor e a gratidão ao acordar todas as manhãs. A frequência de pensamentos e sentimentos nos reinos superiores é muito poderosa. Em nossa dimensão, pensamentos e sentimentos não se manifestam instantaneamente. Levam tempo. Mas na próxima dimensão, na dimensão paralela, tudo em nossos pensamentos e sentimentos é criado naquele exato momento. Assim, a frequência de sentimentos pelos quais você medita determinará sua projeção. Se você se projetar durante frequências negativas, você dará vida aos seus medos e inseguranças. Mas lembre-se sempre que o poder está em nossas mãos. Podemos escolher sentir o que decidirmos. Então, temos que perceber o medo. nos olhos e dizer que temos o poder do amor. Se questionar, liberar, se empoderar de quem você realmente é. Criar um campo de amor ao seu redor também contribui para você se manter na frequência do amor. O amor puro é saber que somos todos um e todos somos de uma fonte. Lembre-se que até mesmo Lúcifer era um anjo. Então, vamos parar de encontrar falhas uns nos outros e começar a nos curar juntos? Então, espalhe amor e gratidão, alegria no mundo, aonde quer que você vá. Vamos agora surfar nas perguntas empoderadoras? Puxão de energia para o amor e tudo mais? Qual a crença que tenho sobre o amor? Estou disposto a desmistificar o amor, relacionamento, casamento, campo magnético agora mesmo ou por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Eu tenho algum ponto de vista em relação a isso? Vamos juntos? Destrói, descria todos os julgamentos, pontos de vista fixos, crenças limitantes agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. É o meu ponto de vista que cria a qualidade e a realidade da relação? Não há relação que crie o ponto de vista? Quais pontos de vista eu estou usando para criar a mediocridade afetiva que estou escolhendo? Saiba que as técnicas poderosas da terapia reiki contribuem para esta área também. Tudo que isso é representa, podemos destruir, descriar agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Já aconteceu com você de mudar de relacionamento? Isso vale também para as amizades e relações em família? E a mesma situação fica se repetindo? Isso está te incomodando? Como seria perceber o que está além de tudo isso? Você está disposto a fazer diferente desta vez? Relacionamento Tem certeza que quer um? Você está disposta, disposto a sair para um relacionamento além das imaginações? Não, Juque! Tudo que isso é venha à tona, impede, destruir, descria agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Faça perguntas ao teu corpo. O que eu amo estar num relacionamento em que as pessoas não me valorizam? O que amo em estar num relacionamento em que as pessoas gritam comigo? O que amo estar num relacionamento onde as pessoas não me respeitam? O que amo estar num relacionamento onde eu sofro abuso psicológico? Gaslight? Onde eu amo estar num relacionamento onde eu faço tudo por essa pessoa e ela nem se dá conta? O que amo estar num relacionamento onde só eu me dedico e fico esperando migalhas de amor, carinho, atenção? Tudo que isso é venha à tona, destruir, descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. O que amo estar num relacionamento onde só eu preocupo com o bem-estar do outro? O que amo estar num relacionamento onde só o outro faz escolhas e eu aceito tudo, mesmo não sendo minha vontade minha escolha? O que amo estar num relacionamento onde tudo se repete e eu nunca estou satisfeito e feliz num relacionamento? Tudo que isso é venha à tona, impede, destruir, descrio, libera e solta agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Lembre-se, é muito importante ficar apenas nas perguntas. Não se julgue. Julgar a si mesmo é uma maneira cruel e estúpida. Vamos agora, baixe todas essas barreiras de julgamentos. Baixe essas barreiras de julgamentos. Entre em estado de permissão de estar nas perguntas em tudo receber. Como seria restaurar essa energia agora? E ser um presente para você e para o mundo? Como seria liberar a programação do corpo de se sentir atraído, atraída por pessoas e situações que não nos nutrem? Verdade, universo! Como eu posso sobrequiar isso agora mesmo, por favor? Vamos todos, agora, dissuadir, rescindir, revogar, retratar, despolarizar, liberar, soltar, descriar, destruir, multiplicado por deus e leões, desde o ponto de origem, por todo o infinito agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. O que podemos perguntar hoje para o corpo, para o universo, para criar mais possibilidades e facilidades infinitas? O que posso criar de grandioso hoje? O que está disponível para mim hoje? Que consciência se requer para que meu ser e meu corpo estejam sempre na escolha de se regenerar para ser melhor a cada instante, independentemente da situação? Que consciência se requer para que a felicidade, a alegria, o amor faça morada em mim agora e para sempre? Como posso ser e ter mais consciência imediatamente? Do que e de quem posso receber contribuição e presentes hoje? Tudo que isso é venha à tona, impede, destrua e descreve agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito? Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. O que estou fazendo, sendo, movimentando para sair da zona de conforto, para criar o que estou escolhendo realizar? O quanto eu estou enganjada, enganjada com meus propósitos? O que é verdadeiro para mim que ainda não percebi? O que eu estou disposta a receber? O amor ou além do amor? Tudo que impede que eu tenha isso com facilidade, cancela o discípulo, libera e solta por amor a mim agora mesmo, por favor? Sim, eu sou a ativar tornar tudo isso infinito? Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Assim é, está feito, porque eu falei no mais poderoso nome, eu sou a YAM. Eu sou a YAM, eu sou a YAM, eu sou a YAM. Mantra para despertar e ancorar o amor e harmonizar relação, relacionamentos em gerais. Amém, amém, amém. Gratidão está feita. Ativo, ativado, ativado. Fique ligado nas datas do ciclo de 63 dias gratuito e na nossa Masterclass, na terceira, na descrição deste áudio vídeo. Vamos ativar agora a nossa glândula do time, as que eu nem sei que existe para nos dar energia e para aumentar nossa imunidade diante desse caos que o mundo está atravessando? Com essa situação interessante? Com suaves batidinhas, dou os comandos para todas as glândulas do meu corpo ativarem agora mesmo, por favor. Olá, glândula do time, glândula pineal e tudo mais. Peço gentilmente a vocês, suas lindezas. Ative-se, ative-se, ative-se agora, por favor. Eu sou a ativar decreto de reprogramação celular para ativação das 12 fitas de DNA. Eu sou a ativar todas as glândulas do meu corpo imediatamente. Ative-se todas agora, por favor. Gratidão, corpinho, atualize-se, corpinho. Atualize, 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 atualize. O universo, atualize agora, por favor. Atualize, 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 atualize. Tudo que isso é bem à tona, impede, destrua e descreia agora mesmo, por favor. Se eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Somente após ouvir todo o áudio, digite, eu permito acessar o ciclo da riqueza, recebo com facilidade imediatamente. Reativo está feito. Tudo isso que acabei de ativar, eu ativo e reativo em dobro para quem contribuir ativando comigo. Com leveza, gratidão e alegria, divulgando nossos links, nossos conteúdos, curtindo, deixando seus comentários. Pois assim o YouTube espalha automaticamente para mais pessoas que estão escolhendo receber nossa contribuição. Eu sou a alegria do ciclo da riqueza e reprograma-me. Cada podcast é uma história. Gratidão por total comunhão com cada podcast criado, cada participante e por me permitir participar das mágicas e milagres com total facilidade, alegria e gratidão e leveza. Lembre-se que no universo devemos ser uma via de mão dupla de contribuição. Eu contribuo com vocês e vocês contribuem comigo. Como seria vocês também terem clareza, consciência e generosidade comigo? Que presentes grandiosos estão disponíveis para mim hoje e para nós e para vocês? Quantas pessoas no mundo estão esperando a sua contribuição, a nossa contribuição? Será que você está disposta a dar essa oportunidade para você e para elas? O que mais é possível para expandir a energia desse ciclo multiplicado por deus e leões? O que mais é possível para sermos a contribuição no mundo que ainda se requer? Gratidão de um ser infinito em expansão. Vamos agora enviando tudo isso para o universo. Enviando, 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 enviando. E vamos gotejando energia. Gotejando energia em todo o universo, em todo o planeta. Gotejando energia em todos os seres, em todos os locais que se requer contribuição agora. E lembre-se, eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a providência que está em todo ser e que guia todo ser. Eu sou a providência que guia todo ser. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a presença da saúde e do bem-estar em todo ser. Eu sou a presença divina que atua sempre pelo bem-estar do mundo. Eu sou a fonte inesgotável da saúde e do bem-estar. Gotejando, 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 gotejando energia. E tudo que isso é, impede. Destrui, descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou a ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora. Ou algo melhor. Lembre-se de deixarem seu copo com água do lado da sua cama para você receber o seu elixir através da técnica Reiki. Lembre-se de mantrar o mantra da morte em marcha do ego à noite e pela manhã que está na descrição deste podcast. Lembre-se de ativarem diariamente as suas glândulas todos os dias. Tudo que isso é, venha à tona, representa. Libera e solta agora mesmo, por favor. Sim, eu sou a ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou a ativar, puxar, 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 puxar agora. Ou algo melhor. E vamos selando com o mantra. Xambalão Xambalão Gratidão, gratiluz, brilhe prosperidade, riquezas e saúde infinita. Brilhe, 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 brilhe e beijo de luz no seu coração. Mua! Mua!